Vou responder mais uma distorção protestante, olha aí o que o cara disse Igreja não salva ninguém, quem salva é Jesus Pare de pregar a doutrina, pregue só Jesus Querida, você que falou isso, você brota um forte desconhecimento da palavra de Deus E eu vou te mostrar isso agora Quando você diz que igreja não salva, será que você consegue pelo menos me explicar À luz da palavra de Deus, o que é a igreja? Ou você vai dizer apenas que igreja é uma reunião, unicamente uma reunião de pessoas que falam de Jesus Ora, nós sabemos que de fato isso é uma das maneiras de definir o que é a igreja Só que você precisa entender o que é esta reunião e como funciona esta unidade de pessoas que se chama igreja Você precisa entender que em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 12 Vai dizer que a igreja é o corpo místico de Cristo Sendo a igreja o corpo místico de Cristo, só existe um único corpo místico de Cristo Porque só existe uma única igreja verdadeira Porque Cristo é o cabeça desta igreja, conforme diz Colossenses capítulo 1, versículo 18 E nós formamos um único povo, diferente do protestantismo, que não tem como ser um único povo Porque não pregam a mesma doutrina, não acreditam no mesmo Jesus É um Jesus diferente para cada denominação Romanos capítulo 12, versículo 5, diz Embora muitos formamos um só em Cristo Jesus Ou seja, se Deus é um só, a igreja tem que ser uma só Se Deus é um só, o seu corpo místico tem que ser um só Daí quando você diz que a igreja não salva É como se você estivesse dizendo automaticamente que Cristo não salva Por quê? Porque a igreja é o corpo místico de Cristo Para que eu possa estar ligado a Cristo, cabeça Eu preciso estar no corpo místico dele, que é a igreja Ou seja, se eu digo eu quero ser salvo, mas eu não quero ser da igreja É como se eu estivesse dizendo, eu quero ser salvo, mas não quero estar ligado a Cristo É como você arrancar um dedo, por exemplo, do seu corpo O que vai acontecer? Ele vai apodrecer É por isso que Paulo faz o comparativo do que é a igreja, o corpo místico de Cristo Veja só, o corpo, justamente para nos ensinar que nós precisamos sim da igreja para sermos salvos Porque precisamos de Cristo E para que eu possa estar ligado a Cristo Eu preciso estar do seu corpo místico, isso é lógico Para que o meu dedo possa ter conexão com a minha cabeça Ele precisa estar no corpo Se ele é separado do corpo, ele apodrece É por isso que existe a frase Fora da igreja não há salvação Porque fora de Cristo não há salvação Se a igreja é o corpo de Cristo Eu não posso dizer que não preciso da igreja É simples de entender Se você pegar o Evangelho de João, capítulo 15, versículo de número 4 Jesus vai nos ensinar algo muito rico Permanecei em mim e eu permanecerei em vós O ramo não pode dar fruto por si mesmo Se não permanecer na videira, assim também vós Não podeis tampouco dar fruto Se não permanecer, diz em mim Ou seja, aqui ele deixa claro Vocês precisam estar ligados a mim E o que é que Paulo nos ensina? Que para que eu possa estar ligado a Cristo Eu preciso estar na igreja Pois a igreja é o que me mantém em conexão com Cristo Que é o cabeça desse corpo místico Agora você entendeu? E pelo amor de Deus Não diz para mim parar de pregar a doutrina, não Porque Tito, capítulo 2, versículo 1 Vai me ensinar que o meu ensinamento seja conforme a doutrina Existe uma doutrina E você que está me assistindo Quer aprender passo a passo a como responder os ataques protestantes? Nós temos estudos bíblicos a partir de R$ 2,00 E olha só que interessante A gente tem um curso em vídeo ensinando você a como fazer uma catequese A como fazer uma pregação católica Nesse curso eu ensino como você montar uma pregação católica Se preparar para uma pregação católica Passar uma mensagem para as pessoas Verdadeiramente bíblica e católica Quer saber mais detalhes sobre esse curso? Fala comigo nesse WhatsApp que está aparecendo aí na tela E venha comprar o nosso estudo bíblico Assim você ajuda a nossa missão Ah Daniel, já comprei o estudo bíblico Mas quero ajudar a sua missão Com a doação a partir de R$ 1,00 você pode fazer isso E ajudar a gente a continuar Distribuindo cestas básicas E visitando as casas pregando o verdadeiro evangelho Compartilha esse vídeo Obrigado Obrigado